O Corinthians, que podia jogar por um empate, teve outra vantagem na decisão contra o São Paulo. A força de sua torcida, que ocupou 80% do Morumbi. Empurrado pelo grito de guerra da Fiel, o Corinthians chegou ao gol aos 8 minutos do segundo tempo. Com habilidade, o ataque envolveu a defesa do São Paulo até a conclusão de Tupazinho. Com o gol de Tupazinho, começou a esperada festa corintiana. Um abraço emocionado, no choro do zagueiro Marcelo, a realização de um sonho. Depois de comemorar no campo, ao lado dos jogadores, a torcida superlotou o ginásio da Gaviões da Fiel e invadiu a Avenida Paulista. A festa varou a madrugada, e durante todo o dia, era possível ver pela cidade os torcedores vestidos com as cores do Corinthians. Alguns mais entusiasmados, chegavam a comprar a faixa de campeão, para mostrar o seu orgulho. E no final da tarde, as comemorações recomeçaram. Este grupo aqui resolveu fazer um churrasco em frente ao bar de um palmeirense. Isso é tudo que os corintianos queriam? Maravilhoso para nós, né? Imagina conseguir festejar um título inédito na vida do Corinthians em frente de um bar de um palmeirense. Tem coisa melhor para um corintiano? Quem vai sofrer aqui é o palmeirense e o São Paulinho, que é o dondão do bar.